Trazendo mais um vídeo pra vocês pessoal, dessa vez aqui direto pro município de Missão Velha, região sul do estado do Ceará Mais uma localidade que vocês ainda não tinham conhecido Gravei no passado, antes de chegarem essas águas aqui, aqui são águas do Rio São Francisco Que através da transposição chegam até aqui Então não tem como a gente não se alegrar, não ficar emocionado Quem vê a quantidade de águas hoje que banham o solo cearese Agradecer ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro Por ter concluído essa obra de grande riqueza pro nosso Ceará E ali atrás, ó, tem a roça de banana, ó Isso tá pra vocês verem, ó Olha lá a roça de banana ali atrás Então aqui pessoal, é o local da fazenda, ó O pessoal fica Os meninos que trabalham acabaram de sair Por isso que não deu nem pra gravar com eles Eu tava gravando lá no viacho, né Olha como é seco pessoal, ó Lá o local onde não tem água Dá pra vocês verem que é uma cor diferente, né A vegetação é cinza Olha lá, é planta, ó Parece até ser o chão, né E aqui é a roça de bananeira pessoal, ó Olha que maravilha Olha os cachos de banana aí, ó Cacho de banana novo Olha aí a maravilha Aqui ó, saindo o cacho de banana Cacho de banana aí Aqui outro cacho de banana Olha que maravilha Olha a maravilha aí, ó Tá vendo? Então isso aqui, ó É com água de irrigação, ó Olha que cacho de banana bonito Então é a riqueza que a irrigação traz no Ceará Por isso que a gente fica tão feliz aí Com as águas da transposição do Rio São Francisco A gente só tem aqui a agradecer Porque hoje nós temos água no Ceará Então aqui, hoje tem uma Estava até conversando com um rapaz Antes de gravar lá no Riacho Ele falando que hoje A produção está boa Está faltando demanda de tanta procura Das pessoas atrás de comprar banana Graças a Deus Com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Tchau pessoal Até o próximo vídeo